Eu sou Francisco Valle, sou professor de Medicina no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. O nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de São Carlos chama-se Grupo de Neurologia Cognitiva e Comportamental. Nós estudamos alterações cognitivas de comportamento que ocorrem em pessoas em diversas doenças, dentre elas as chamadas demências e dentre essas a doença de Alzheimer, que é a mais frequente doença que causa demência. Então, algumas pesquisas que nós realizamos são diretamente com pessoas com doença de Alzheimer. Nós temos uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, que é quase concluindo, que é um estudo de alterações e distúrbios do sono em pessoas com doença de Alzheimer. Esse é um sintoma comum que ocorre nessa doença e que tem implicações para a vida do paciente e do seu cuidador. O nosso grupo conta com a participação de alunos de pós-graduação e um dos nossos alunos, a Estela Ribeiro, está desenvolvendo seu doutorado nesse trabalho. Uma outra pesquisa que nós estamos desenvolvendo é a monitoração da pressão intracraniana em pessoas com doença de Alzheimer. Pressão intracraniana é a pressão dentro do nosso cérebro. Todos nós temos uma pressão dentro do nosso crânio. E nós estamos fazendo um estudo de monitoração que foi um método desenvolvido pelo professor Sérgio Mascarens, um pesquisador importantíssimo no nosso país e de renome mundial. Nós estamos fazendo essa pesquisa na nossa universidade e um aluno de mestrado, o Caio Ramos, é quem está desenvolvendo o seu trabalho. E uma terceira pesquisa importante para nós, que nós estamos iniciando, consiste num rastreamento de transtornos, de distúrbios cognitivos, ou seja, de memória, de raciocínio, de atenção e concentração em pessoas idosas na atenção básica na cidade de São Carlos. Nós pretendemos verificar se é frequente esse tipo de problema em idoso e que passa despercebido para os profissionais das unidades de saúde. E com isso, com esse rastreamento, a gente pretende, se for demonstrar que é frequente, a gente pretende dar um retorno com esse conhecimento para a atenção à saúde do município. desenvolver protocolos de forma que isso seja investigado rotineiramente em pessoas idosas que procurarem atenção básica, as unidades de saúde da atenção básica. . . . . . Obrigado.